Muitas pessoas têm dúvidas de como usar why e de como usar because. Ambos significam por quê. Mas quando usar um, quando usar outro? É isso que eu vou te dizer, vou te revelar hoje nesse vídeo. Fica comigo. What's up, learners? Júnior Silveira, sou professor de inglês online, o mensageiro da brilhagem. A diferença entre why e because será revelada agora. Então presta atenção, anota aí, porque você nem vai dormir à noite de tanta emoção. Se liga no mistério, check it out. Os dois significam por quê. Só que why é o porquê de pergunta e o because é o porquê de resposta. É isso mesmo. Uma frase aqui, for example. Why didn't you show up? Why didn't you show up? Por que você não apareceu? Aí você responde, because I was sick. Because I was sick. Porque eu estava doente. Então olha só, porquê de pergunta, why, por quê? Why didn't you show up? Certo? E because, resposta. Por quê? Estou respondendo a pergunta do why. Because I was sick. Certo? Why, porquê de pergunta. E o because, porquê de resposta. Agora não me pergunte se o porquê de pergunta é separado, junto com o acento e como que é o porquê de resposta em português. Porque esses quatro porquês, quatro porquês, não sei. Não sei, não sei. Só sei inglês. Mais um exemplo aqui, ó. Why are you so happy? Why are you so happy? Por que você está tão feliz? Olha lá. Why, porquê de pergunta. E a resposta, because, porquê, porquê de resposta. Because I bought a new cell phone. Because I bought a new cell phone. Eu comprei um celular novo. Pegou essa aí? Because. E why? Why because? Why? Porquê de? É isso aí. Pergunta. E because é o porquê de? That's right. Resposta. Certo? Então toda vez que você estiver conversando com alguém e você quer falar assim, ah, é? Por quê? Esse porquê vai ser why. Oh, really? Why? E aí a pessoa vai responder. Because. Certo? Tem também aquela música lá. Me lembrei agora daquela música. Because of you. Não sei quem canta. Esqueci agora. Because of you. I never stray too far from the sidewall. Because of you. I learn to play on the safe side. So I don't get hurt. Mas because of, ele vira por causa. Então, because of you, significa por causa de você. Tá? Não é porquê de você. Vira por causa. Quando tem o of. Because of. Certo? Now it's homework time. É hora da homework. Vamos ver se você aprendeu mesmo. Coloca aqui embaixo uma pergunta com why e depois você responde essa pergunta com because. Certo? Vamos ver se você pegou mesmo. E junto com a sua homework, não se esquece de marcar alguém aqui embaixo, um amigo seu, para conhecer o perfil e aprender junto com você, para fazer a homework junto com você. Isso ajuda demais o Júnior Silveira a divulgar o trabalho, né? Isso é importante. Like nesse vídeo para ficar feliz. Dá um double tap, double tap. Coraçãozinho para o Júnior. Deixa aí embaixo um comentário. Marca um amigo para ele conhecer o perfil e estudar junto com você. Se você está no YouTube, ativa o bellzinho, se inscreve no canal. Se está no Facebook, curta a página e compartilha com seus amigos. Isso ajuda muito o trabalho do Júnior Silveira aqui que vos fala, ok? E eu tenho uma pergunta para você antes de terminar o vídeo. O que é que estava neste cenário e agora não está mais? That's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se de todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.